Começou nesta segunda-feira a Semana de Prevenção e Combate ao Câncer Bucal, trabalho que será desenvolvido em todos os PSFs de Alto Araguaia. O início do trabalho foi feito no PSF da Coab e cerca de 42 pessoas foram atendidas. Estamos iniciando hoje aqui no PSF da Coab e essa programação vai se estender durante a semana em todos os PSFs da cidade. Hoje já recebemos bastante paciente aqui, fizemos o exame clínico, orientação, palestras, demonstração de vídeos e fotos. Caso seja diagnosticado algum paciente com essa doença, vai ser feito todo o acompanhamento necessário para que haja o tratamento e a cura dessa doença. Amanhã nós iremos para o PSF Central na terça-feira, na quarta-feira o PSF Gair de Barros na Gabiroba, na quinta-feira o PSF Ondino e na sexta-feira encerra a campanha de prevenção e combate ao câncer bucal no PSF Vanessa Welter, lá na Vila Aeroporto também, totalizando uma semana de atendimento à população. Participe pessoas idosas, adultos, crianças, toda a comunidade, todos os moradores dos seus respectivos bairros têm sim que participar e fazer o exame que é muito importante para a saúde bucal.